Mano, tem alguém lá dentro É, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Se ler o mal assombrado PC Game, bom e barato É com o Estúdio PC Ai, desgraçado Errou, e agora? Ai, tem outro Eu tenho um monte de onde veio, desgraçado Vamos caçar Eu ia dizer, vamos caçar Eu não caçei ainda Ai, pera, eu não tô me envolvendo em treta, tá? Meu Deus, tá passando um comboio aqui, me ajuda, me ajuda que tá passando um comboio Caramba Eu tô tentando atirar na mão Eu tropecei Vai, vai, não, não, vamos atrás do comboio Só vai, tô pronto Não vou deixar escapar não, esses caras Bota no piloto tomático e só vamos Vai explodir Vai, vai, vai Matei, eita caramba Ó, tem um lugar aí atrás, você quer dominar? Aproveitar aqui, né, a gente tá com uma arminha fraquinha Pera, pera, pera Você tá de sniper? Vamos no stealth, vamos no stealth Nossa Eu tenho um monte de gente agora Ô, você tem alguma coisa que pode liberar aqueles bichos lá? Hum, na jaula Ui, 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 ui Ih, ahn, bichis? Ah, não Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, não sei como Tá, tô vendo os bichos na... Ih, tem um urso lá, peraí, peraí, peraí Acho que eu sei como ir Liberei ele Liberou? Deixa eles matar os caras Vamos pegar os que estão sozinhos enquanto isso Mano, o que que tá acontecendo ali? Eu tô matando, eles queimaram o cachorro, cara Não pode matar, mal tratar animal, não Eu tô... Vamos, vamos, eu tirotei já Vai, vai Ai, caramba Ai, deixa que eu pego o VIP O VIP tá na minha frente Deixa eu pegar ele Tom, tirou na cabeça Nossa Ai, ai Opa Era pra eu pegar arma secundária Só que a minha secundária é uma bazuca Porra Ah, acontece, né? Ah, é, acontece Super normal Poxa, aconteceu esses dias com o meu pai ali Tem coisas que pode encontrar Só toma cuidado ao subir Eu tenho muitos animidinhos que não querem ser perturbados Tem coisas Me diz, desculpa Eu joguei um pedaço de carne Ai, ele me atacou Como eu tô longe dele, ele me atacou Mata isso Vai, vai, mata, mata, mata logo Não taca bomba não Não, não, não Deixa ele embora, deixa ele embora Tadinho, tadinho Deixa ele embora Eu vou pegar a carne dele Vai dar um soco ali, ó Cheguei Caralho O que é isso? Estou ouvindo o barulho Tá, descobriu o que que é Cuidado, VX Ah, não Passa, passa Uh, cuidado Tá, parei Parcou Tô bem Tô bem Ah, meu Deus Olha aqui Meu Deus, gente Você acha que é da Sin Screed ou Far Cry? Ah, você sabe que a produtora é a mesma É a Sin Screed É ser, irmã, né? Poxa Eu acho que eles se confundiram no título na hora que eles estavam criando Achamos Ali, ali a gente conseguiu Nossa, quanto dinheiro aqui, VX Quer dizer, não tem nada de dinheiro aqui, VX What? Tem alguma flecha aqui? Ah, não Mas aqui tem uma tirolesa que vai pra em cima de um lugar fechado Vem Uh, jurei que não Não Nossa, velho Eu É, nossa, né, velho Que droga Bugou, né? Aqui também É sério que a gente vai ter que subir lá Não, é só fazer a... Que isso? Você ouviu, gemidão? Eu ouvi Eu ouvi Alguém quer um chip dando zap Peraí Que isso? Tá bom Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Beat Nossa VX, passa o carro VX Você não me dá tiro, não Vai, vai, atropela eles Tu pode atirar Tu pode atirar com esse caminhão Tem metralhadora na frente Eu posso? Ih, eu tenho mesmo Vai, 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 vai Pera que ele cai pela na frente Olha ali, atira, atira, atira Nossa Ai, você tá fazendo drift aqui pra mim? Você tá fazendo drift aqui pra mim? Sério? A gente tá fazendo drift muito louco Tá bugado Porque eu tô reto aqui, mano Pode Acerta o meio Acerta o meio Acerta o meio Pode, pode Nossa Nossa Só vai Que apelação que é isso? Vai segurando, moleque Olha que nós temos pra gastar Travou tudo o jogo Nossa, tu tem do resto Tu tem do resto Não, tu vai descer a montanha Tu teleportou Tá Desculpa 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 Cuidado com os bichos Cuidado com os bichos Não Esse foi o final alternativo de Bambi Vamos embora Nossa Nossa Tu derrubou o helicóptero como? Travou tudo Eu não sei Eu acho que nem vão me entregar essa missão Só pra ficar o caminhão Olha ali na frente, tá vendo? O cara capotou o carro Tadinho Ah não Ele é aliado Ele é aliado Não atropela esse cara Não atropela esse cara Ah, ele se meteu na frente Desgraça Oh, oh Oh, cara Ai, eu pulei Nada aconteceu Tudo bem? Não, não Eu tinha aqui no banheiro E a mulher aqui Essa aqui que é a da missão Não Tá olhando? Tô Nossa Nossa Na esquerda, na esquerda, na esquerda Ah, droga Ia ser tão lindo Peraí Ó o outro lá Tá lá atrás escondidinho Pega ele, pega ele Boa, boa Vou chegar no culo pra dar tiro Nossa, ele bateu no cachorro Filho da puta Nossa, dá uma porrada ali Filho da puta Por que você me bateu? Tô chutando ele Ele bateu no cachorro Não pode bater no cachorro Você quase me matou Nossa, foi na cabeça Agora sim Só cuidado no cachorro Cachorro dele Puta merda Tá Tem um lobo ali Não, não Caça ele Caça ele Ai, ai, ai Vai morder Toma Meu Deus Ele não morre Ah Aí, boa Nossa, quanto dinheiro Nossa, tem muita bonotogue Tá, agora temos mais um aqui Ó Vx? Logo aqui Só ir andando Oi Acho que é melhor a gente não ir pra cá Não acredito que a gente achou sem querer A gente achou Pera aí que eu tô nadando ainda Como é que eu subo? Atira no balão Ah, eu achei que ia explodir alguma coisa e tal Tá, pera Bom bichinho Tchau Vamos atirar numa caixa de abelha e vamos ver o que acontece Isso aqui, ó Cartão necessário Ah Toto de abelha Ô filha da puta, eu tô sendo mordido O que? O que? Você viu? O que? O cara deu uma bugada Ah, o cara jogou assim no amizador É aqui que a... Aqui, ó Ah, desse lado também abri Não, acredito Eu acredito Nossa, sai, deixa eu ver Tem um urso no caminho Não, é um boi Ô meu Deus do céu Morreu pelo menos O boi tá vivo, cara Eu matei um inocente, eu acho Cuidado 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 Meu Deus Meu Deus, ele virou um carro Meu Deus Batei ele com uma paulada na cabeça Ih, eu tô cheio Quer ver como eu sou forte? Vixi isso Quer ver como eu sou forte? Só pra assustar Au Olá Seja bem-vindo na casa Onde terá muitos desafios e muitas coisas legais Começando com o Masterchef Se tu sair da minha frente eu vou fazer o Masterchef Pra que isso? Pepino De novo Ai Deixa eu pegar a minha flecha que tá no teu mamilo Dá licença Ai, 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 ai Ah, tá doendo Ô, tem coisa aqui em cima Ah, what the fuck Tem que subir aqui Aqui, aqui, aqui atrás Aqui atrás Ok Tá, é Não é não Ah, já sei Pera aí, pera aí Bixi isso Confia Dá licença, dá licença, dá licença Caraca, o cara é um gênio Vamo lá Pera aí Subiu? Não Não Deixa eu pegar a minha flecha que não dá Hum, eu acho Aqui, vixi Nossa, olha que a gente é muito burro Eu buguei Não, mas a gente é muito burro Aqui, ó Ah Vídeo Tem um livrinho aqui Desombies É o seguinte Na hora que você Na hora que eu ativar Eu, 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 eu peguei um treco e deu um barulho de, de bicho Mano, tem alguém lá dentro É, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Se ler o mal-assombrado Tá ouvindo a música? Olha aqui Tá, pera Tá pronto? Tá armado? Ah, não Ai, ai O que? Não Puxaram, puxaram um corpo ali no chão Não Puxaram um corpo Vai, vai Ah Filha da puta Cagaço Ah, mano, eu levei susto de novo Ah, caralho, mano Que droga de susto Tá Ah, a mulher vai levantar aqui Ai, caralho Nossa, esse aqui eu tô vendo Apagou Eu tô com medo Ah, não Não gosto de manequim Manequim não é legal Manequim não é legal Manequim não é legal Ó, aqui tá, aqui tá, aqui tá tenso Ai, meu Deus, na esquerda Tá, tem um cara que cor... Ai Quebrou alguma coisa aqui Ah, que susto, velho Subi Tá ouvindo o barulho Só Ai, saiu correndo Saiu correndo O que? Eu não vi Olha ali Olha o balão, o balão, o balão O balão, o balão Tinha alguma coisa? Você ouviu, você não ouviu, não? Eu não ouviu Eu vi alguma coisa... Telefone, bitch I met a boss man on a mountain top And then I asked him What's the secret part?